Olá pessoal, nós estamos aqui agora, nesse momento, no plenário da Câmara Federal. Nós estamos aqui, tivemos uma notícia aqui, ruim, porque estava previsto a apreciação da medida provisória a mil. Qual é essa medida provisória? É aquela que trata sobre a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial que o presidente reduziu de R$ 600 para R$ 300, então nós teríamos que apreciar. Sempre seguraram essa questão, o presidente Rodrigo Maia que está ali colocou, na verdade, a previsão de a gente apreciar hoje o auxílio emergencial e o líder do governo Bolsonaro pediu para retirar, para que a gente não aprecie, porque tem muitos deputados aqui querendo que continue o auxílio emergencial em janeiro, fevereiro, março, alguns meses. Por quê? Porque nós entendemos que, de fato, a questão dos aspectos econômicos, da crise que nós vivemos com relação à questão do Covid, continua. A verdade é que os problemas não acabaram. E agora a gente está vendo que milhões de brasileiros vão ficar sem nenhum tipo de receita a partir de janeiro. E é preciso que as pessoas entendam que o auxílio emergencial tem uma importância não só para as pessoas que recebem, mas para a própria economia. Porque foi o auxílio emergencial, por exemplo, que propiciou que vários pequenos comerciantes, pequenas atividades, pequenos empresários, não quebrassem. Então, só para você ter uma ideia, para a gente citar aqui um exemplo em Goiânia. Em Goiânia, quando o auxílio emergencial tinha um valor de R$ 600,00, entrou cada mês R$ 270 milhões na economia em Goiânia. Quer dizer, mês depois da sua redução, isso passou para R$ 135 milhões. São um valor expressivo, isso não é qualquer coisa. Então, é importante a gente dar uma continuidade ao auxílio emergencial, até porque os efeitos que a Covid provocou na economia e a própria vacina, que até agora não saiu. Até porque o governo é muito lento nessa história, fica politizando essa discussão da vacina, fica dizendo que não precisa tomar vacina. Quer dizer, essa coisa absurda que é o comportamento desse governo Bolsonaro. Então, nós estamos aqui levantando essa discussão da importância que seria aprovar aqui a medida provisória 1000, porque ela possibilitaria a gente efetivamente prolongar a existência do auxílio emergencial, que é muito importante para a gente ajudar, sobretudo as pessoas que estão desempregadas. São mais de 14 milhões de brasileiros que estão desempregados nesse momento. Então, lamentável.